Fala, minha fofa, minha fofa, beleza? Bem-vindo mais vídeo pro canal Jagra Centro, tá assistindo nossos vídeos agora, vai, pessoal. Como vocês viram no título aí do vídeo, a dúvida acabou em 2022. Se você ainda tem alguma dúvida de pegar este coisa linda, acabou, galera. Se tiver na dúvida de pegar um Série X, acabou a dúvida esse ano em 2022. Pessoal, eu adoro a Sony como a Microsoft. Eu tenho os dois videogames, eu sou jogador dos dois videogames, eu amo os dois. Tanto os exclusivos da Sony quanto do Xbox Série X. Pessoal, os dois é um baita, baita videogame. Só que hoje, hoje, esse ano pelo menos, 2022, a Microsoft está detonando a Sony. Porque o principal motivo, sem sombra de dúvida nenhuma, é a Game Pass da Microsoft. Meu Deus do céu. Gente, quando eu assinei essa Game Pass, a hora que eu abri a lista de jogos, pessoal, é muito, muito, mas muito, muito jogo que dá pra você esquecer da tua vida, de tanto jogo que tem. E ainda no outro vídeo que eu fiz, um amigo meu, um inscrito meu, deu uma dica lá, se vocês quiserem ver o outro vídeo, lá nos comentários, como tem pra assinar Game Pass, bem mais barato do que eu assinei pagando 44 por mês. Ele ensinou um jeito muito mais fácil, tem a dica lá no comentário dele. Muito, muito obrigado. Pessoal, a dúvida acabou. Vou te mostrar o porquê. Porque eu não achei vídeo, pessoal, mostrando todos os jogos, todos os jogos. Só que, rapidinho, né? Só mostrando rapidinho a lista pra vocês verem o que é de jogo que tem a Microsoft nesse Game Pass. É uma coisa absurda, absurda, absurda. Segue os jogos aí, vou te mostrar, porque a dúvida acabou, se você tiver na dúvida de comprar um Xbox. Galera, já era. Pessoal, vamos lá, vou mostrar todos os jogos da Game Pass. Mostrar tudo, clicou, dá uma olhada nessa lista. Galera, e é só, só jogão. Dá uma olhada nos jogos. Sem falar que tem vários, vários lançamentos. Bastante jogo também da Xbox 360, que eu adorava. Tinha uns jogos que veio tudo pra cá, pra Game Pass, que eu tô jogando hoje. Que, nossa, é um Remember. Maravilhoso. Olha essa lista, pessoal. É só jogo bom. Lógico, tem uns coisinhos, não é mal. Tem jogo que eu não gosto, mas que outra pessoa vai gostar. Mas jogo de corrida, Dirt, Doom. É muita, muita, muita coisa. O Gears of War 5, que lançou agora. Agora não, já faz um tempinho. Mas é lançamento, é novinho, é novinho. É jogo bom. Fórmula 1. Vai olhando, pessoal. É muita, muita, muita coisa. O Forza 5, que acabou de ser lançado. Tem o Forza 4. Todos os Gears, a coleção inteira. O GTA San Andreas, fantástico. Tá com um gráfico lindíssimo. Todos os Halo. É muito, um Just 2. É muito, muita, muita coisa. A Avengers. Gente, é sensacional. A Sony, se a Sony não se mexer esse ano, fazer alguma coisa. Ela vai perder muito, muito terreno aí. Porque a Microsoft, que esses jogos da Game Pass, tá um absurdo. Um absurdo, um absurdo. Hoje, hoje, se vocês me perguntarem qual videogame que vocês escolheriam para ter, com certeza. Seria o Xbox. Pela quantidade de jogo. Muita coisa. Pessoal, a Sony, sim, tem jogos exclusivos, fantásticos, sem comentários, jogos. São lindíssimos. Mas o que vale, na minha, na minha, na minha opinião, é ter bastante jogo. E é esse aqui, ó. É aqui, ó. A Game Pass. É muita coisa. Vai seguindo aí, ó. Tem jogo que não acaba, ó. Olha isso. Agora eu vou voltar aqui, galera. E vou mostrar agora. E tem vários aqui, vários. Adicionados recentemente. Ó, adicionados recentemente. São esses. Agora vamos ver outros. Vou mostrar todos os jogos. Olha aqui. Olha o que é jogo, pessoal. Olha. 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 Esses que são os lançamentos. É muita coisa. É jogo. Ai, meu Deus. Vou mostrar todos os jogos da EA. Olha isso, pessoal. É muito jogo. Olha. Need for Speed. É muita coisa. E esses jogos antigos da Xbox 360. Só jogão. Agora os mais populares. Os independentes. Nossa senhora. Pessoal, é jogo aqui que não acaba. Eu nunca contei. Mas deve ter centenas de jogos aqui. Porque é muita, muita, muita coisa. Em breve. São dois que vai vir em breve, ó. Mostrar todos. Um gráfico de pixels. Baseado em turnos. Os clássicos. Mostrar todos de plataforma. Gente, é sério. É surreal. O que a Microsoft fez com esse Game Pass. Com tantos jogos liberados. Pagando uma quantidade mínima por mês. Eu mudei meu plano. Eu pagava R$44. É graças a um inscrito lá. Que deu uma dica lá. Tô pagando bem mais barato. A dica tá lá no outro vídeo. Lá nos comentários. Então tá baratíssimo. Tá R$20 e poucos reais por mês. Pra jogar tudo isso de jogo. Ficção científica. Aqueles são divididos por categoria, tá? Mas é muita coisa. É muito. É jogo que não acaba. Pessoal, de verdade, de verdade, tô falando de uma pessoa que joga, gosta, adora jogar videogame e quer ajudar vocês aí. Tinha dúvidas se compraram Xbox ou não. Então, pessoal, não tenha dúvida nenhuma, nenhuma, hoje, em 2022, se a Sony não fazer nada em relação aos jogos, colocar mais jogos gratuitos, A Sony não vai perder muito chão aí. Porque hoje, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, pode acreditar no que eu tô falando. O Xbox hoje, com essa quantidade de jogos, tá estourado lá na frente. E tem mais uma novidade ainda, que eles acabaram de anunciar um tempo atrás. Eles compraram a Activision. Então, a Activision vai fazer jogo exclusivo pra Microsoft. Então, você imagina os jogos que vão vir agora. Meu Deus do céu. Pessoal, não tenha dúvida nenhuma. Xbox não me pagaram nada pra fazer esse vídeo. Mas é que eu tenho que falar pra vocês a verdade. O Xbox hoje é a melhor escolha de 2022. Pessoal, muito obrigado por ter tido o vídeo aí. Se puder, se inscreva no canal, que ajuda muito o canal a crescer. Agradeço de coração a cada um de vocês. Falou, valeu!